Ser carioca, o olhar de um paulista para entender o que é esse ser carioca. É muito legal, porque eu nunca tinha muito tempo para ir para o Leblon, por exemplo, e um dia eu fui encantado com as pessoas, como eles misturam as cores, a proporção, a proporção de bolsa, os comprimentos, a maneira que eles enrolam panos para se proteger do ar-condicionado e depois para sair no calor novamente. Então assim, a gente foi juntando essas manias, essas maneiras, um brinco só, todas essas imagens, junto com aquilo que eu considero como a base do meu trabalho, que é tudo o que eu amo, que é 30 e 70, uma brincadeira dessas décadas, antropologia, que eu acho super importante, que eu adoro, um pouco de japonismo, porque eu não viveria sem, e tem algumas outras maluquices que começam a surgir de imagens, de coisas que você vivenciou. E aí Gente, agora eu estou aqui com vocês. Obrigada. 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 Obrigada.